Com um espaço amplo para descarte de podas e materiais em desuso, o ecoponto é ecologicamente correto. O ecoponto aqui em Mococa é um local de descarte de material em desuso, utensílio doméstico em desuso. Sofá, cama, colchão, cadeira, cama, micro-ondas. E para todo esse material aí a gente tem um parceiro que passa semanalmente, quinzenalmente, e faz a coleta destinando esses materiais aí. Então ele dá a destinação correta para esse tipo de material aí que teoricamente seria um lixo e descartado em terreno baldio, em alguma esquina e tudo mais. A pandemia trouxe mudanças consideráveis no descarte e a participação da população é bem expressiva. Teve uma intimidação logo no começo que o pessoal ficou um tanto intimidado com essa situação da pandemia. Depois o munícipe começou a aderir, abraçar a causa e começou a limpar os quintais, poda de árvore e o pessoal começou a participar bastante. Hoje a gente tem uma participação do munícipe em torno de 60% a 70% com relação a esses descartes. Então por outro lado também o ecoponto trouxe um trabalho indireto. Então muitos que estavam desempregados e parados no momento começaram a fazer as podas de árvore, se interaram com a casa da agricultura e começaram a fazer a poda de árvore correta. E também a questão de frete, começou a aparecer o trabalho de frete, então começou a movimentar alguma coisa também indiretamente através dos trabalhos do ecoponto. O Clóvis acha a ideia do ecoponto excelente. Isso aqui é um negócio super importante para a nossa cidade. Antigamente quando você fazia qualquer limpeza no terreno, qualquer terreno baldio era um local de descarte. Hoje não, tem um lugar específico, ele aproveita o material que nós estamos descartando. Eu acho que é excelente, o Mpagata está de parabéns. A instalação do ecoponto também colaborou para a limpeza da cidade. O ecoponto funciona em horário extraordinário nos finais de semana, quando acontecem os arrastões e o pessoal faz uns arrastões dos bairros, onde a situação começa a ficar mais crítica, o pessoal está dando atenção nisso, fazendo os arrastões. O ecoponto atende esse extraordinário para poder fazer jus à limpeza dos bairros e das ruas do município. E o melhor é que o descarte... Não se paga nada, é gratuito, não tem despesa alguma, Então o munícipe pode trazer e aquele munícipe que porventura não tiver como trazer, na verdade, a gente tem uma picape disponível, então é agendado um horário, a gente faz a coleta desse material e traz para o ecoponto. Obrigado.